oi pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo eu sou o diman e este é o vosso canal de jogos mobile hoje estamos de volta então com mais um episódio de clash royale amanhã dia 24 de janeiro vai ser o balanceamento das cartas e vai haver algumas alterações vamos falar sobre essas alterações enquanto aqui do lado vão estar a passar alguns replays das batalhas que eu fiz hoje que consegui bater o meu recorde 4222 croas acho que é isso troféus e consegui no fim bater um um deck de morteiro ainda toda a gente ia odiar os decks de morteiro eu consegui vencer esse deck de morteiro e foi isso que me fez bater o meu recorde ainda não cheguei ao meu objectivo desta temporada meu objectivo é chegar às 4300 desafiante 2 é o meu objectivo estou batalhar para isso tem que abrir ainda algumas cartas para conseguir lá chegar mas vejam os replays aqui ao lado bom e se é a primeira vez que estão a passar pelo canal não se esqueçam de deixar aquele like porque o vosso like é muito importante para ajudar o canal a crescer subscrevam e inscrevam-se no canal carreguem no sininho aí por baixo para receber as notificações de todos os próximos vídeos eis então que a supercell decidiu alterar algumas cartas haviam cartas que estavam fortes demais e então levaram um pequenino nerve o que é que é um o nerve o nerve basicamente é baixar as qualidades dessas cartas e do que é que eu estou a falar estou a falar por exemplo do fantasma real o fantasma real desde que entrou no jogo virou praticamente obrigatório na meta quem tem fantasma real usa e abusa do fantasma real o fantasma real está tão abusado tão abusado que a supercell decidiu rebaixá-lo um bocadinho o que é que eu quero dizer com isto o fantasma real vai ter então o seu dano reduzido em 6% pessoal 6% é considerável vai ter um atraso na invisibilidade de 0,7 segundos para 1.2 segundos ou seja o fantasma real vai demorar mais tempo a ficar invisível não é tão rápido como era até agora para além disso a velocidade de hit dele vai passar de 1.7 segundos para 1.8 segundos ou seja ele vai dar menos dano ele vai demorar mais tempo a ficar invisível e também vai atacar um bocadinho mais devagar será que ele vai continuar a ser uma boa carta será que ele vai continuar a estar na meta tal e qual como está agora bom vamos ver só o tempo dirá como é que a malta vai reagir a este nerf do fantasma real o pessoal normalmente queixa-se que a supercell lança as cartas lendárias e pouco tempo depois dá-lhes um nerf o que é demasiado chato bom mas a verdade é que o fantasma real estava mesmo muito forte e precisava deste nerf a seguir temos então os eletrocutadores e aqui os eletrocutadores vão levar um buff os eletrocutadores vão ficar mais mais fortes agora sim esta carta tem a possibilidade de entrar na meta e nos decks e porquê malta é que os eletrocutadores vão começar a atacar alvos voadores pois é os eletrocutadores atacavam-se ao alvos terrestres o que era um pouco chato eles têm aquele efeito de zap agora imaginem três eletrocutadores a conseguir atacar também e conseguir atacar um dragão infernal e outras cartas voadoras morcegos por fora e fora tudo o que seja essas cartas mais fracas vão levar zap 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 e portanto os eletrocutadores acho que agora com este buff vai haver muita gente a querer utilizá-los no seu deck principalmente a malta que gosta de jogar contra torres do inferno ou que tem dificuldade em jogar contra torres do inferno e dragão infernal o eletrocutador é uma opção viável até mesmo para substituir o mag elétrico quem não tiver mag elétrico vai poder utilizar os eletrocutadores como alternativa o que é muito muito bom outra carta que levou um ligeiro nerf foi o caçador o alcance do caçador baixou de 5 para 4 tiles ou seja não vai alcançar tão longe e a sua o seu raio de dispersão das balas também vai diminuir ligeiramente por sua vez o alcance dos projéteis vai se manter nos 6.5 tiles ou seja basicamente ele vai disparar o ângulo de disparo dele vai ficar ligeiramente mais curto e o alcance em vez de ser 5 passa a ser 4 portanto não vai ser assim tão longe é um pequenino nerf será que vai fazer alguma diferença no caçador eu sinceramente também não vi assim ninguém utilizar o caçador a sério no seu deck mas o caçador não me parece que seja uma carta utilizada para limpar grandes enxames não é propriamente para isso que ele está a ser utilizado para isso existe o mago de fogo por exemplo o caçador parece-me como ele tem aquela shotgun para utilizar contra tanques encostado aos tanques limpa os tanques todos por isso é capaz de não fazer assim tanta diferença no caçador outra carta que vai levar um buff é a bruxa sombria malta a bruxa sombria foi ligeiramente equilibrada mas a única coisa que mudou na bruxa sombria foi basicamente que ela vai fazer spawn aos seus morcegos ligeiramente mais rápido não houve mais nenhuma alteração nem a nível de hp nem a nível da velocidade de ataque nem de dano nada disso sinceramente a única coisa que vai mudar na bruxa sombria que ela vai fazer mais morcegos mais rápido o que é bom principalmente para a malta que joga de golem bruxa sombria é muito bom ter mais morceguinhos ajudar é sempre bom os morcegos os morcegos morcegos vão levar um pequenino nerf os morcegos vão ter a sua velocidade de ataque aumentada de um segundo para um ponto um segundo não não tiraram nenhum morcego do bando de morcegos a única coisa que vai mudar é que simplesmente eles vão atacar ligeiramente mais devagado é pá é uma coisa pequenininha não se nota nada acho que não vai fazer diferença nenhuma não vai ser por aí que toda a gente vai deixar de usar os morcegos que é uma carta que está em quase todos os decks agora e agora aqui também vem uma grande diferença o lava hound vai levar um buff para a malta que gosta de jogar lava hound isto são muito boas notícias e o qual é o buff que o lava hound vai levar o lava hound vai receber 7% de hp é 7% a mais de vida o que é muito mas muito bom principalmente para quem gosta de jogar com lava balão quem gosta de usar o mineiro com lava hound também é muito bom só é pena e o que é que a malta se está a queixar é pena é que o lava hound não viu o seu dano aumentado fica com mais 7% de vida mas o seu dano fica exatamente igual é um tanque portanto tudo que seja vida para os takes é bom acho que ninguém se pode queixar e certamente que a malta que joga de balão com lava hound vai ficar muito satisfeita com este buff outra carta que levou uma pequena alteração é a cabana de goblins a cabana de goblins estava atualmente dentro da meta no deck de cabana com 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 a peca havia muita gente a utilizar esse combo é o que é muito fixe mas a única coisa também que vai mudar na cabana é que ela vai baixar a velocidade de criação de goblins de 4.9 segundos para 5 segundos ou seja é uma coisa também infima será que o pessoal vai deixar de usar a cabana de goblins por causa deste pequenino nerf eu não creio acho que não vai mudar nada se tivessem tirado de vida a cabana por aí fora possivelmente agora tipo uma décima de segundo não é por aí que o pessoal vai deixar de utilizar esse combo eu acho que não vai fazer diferença nenhuma outra carta que vai levar um buff também muito bom pessoal é mini peca a mini peca tem vindo nos últimos tempos a levar buff atrás de buff o que é fantástico a mini peca desta vez vai ganhar mais 7% de energia tal e qual como lava hound a mini peca também ganha 7% de vida portanto vai ter mais hit points vai aguentar mais e a mini peca sendo aquele aquele assassino de vidro um canhão de vidro por assim dizer a mini peca normalmente é utilizada atrás de um tanque a limpar as trocas as tropas de suporte porque uma um ataque da mini peca é quase tão forte como o ataque da peca normal simplesmente ela tem menos pontos de vida portanto eu acho que a mini peca vai cada vez mais começar a aparecer nos decks por aí fora o pessoal já a vinha a utilizar devido a todos os buff que ela tem vindo a receber ultimamente e então agora ela vai ficar uma assassina completa ponha-se a pau com a mini peca pessoal outra carta ainda que vai receber um buff e desta vez é uma carta lendária o lenhador o lenhador também vai receber um buff de 7% de vida parece que desta vez a supercell decidiu dar aumentos de vida na maior parte dos seus buff bom o lenhador sinceramente não sei se ele estava a precisar desse aumento de vida mas sem dúvida que dá jeito mas é assim o lenhador serve para aqui basicamente para matar corredores para matar tanques ou então para morrer depressa porque o pessoal a maior parte das vezes quer que o lenhador faça é simplesmente que ele morra para ele morrer e ativar a sua fúria para depois ir um balão atrás ou um corredor ou uns barbas de elite ou o que seja e normalmente então será que é assim um buff não é tão bom quanto isso bom digam-me vocês o que é que vocês acham desse buff sem dúvida que vai ajudar o lenhador a sobreviver a mais um bocado mas é isso que a malta quer do lenhador ou querem simplesmente que ele morra que é para dar aquele buff da fúria comentem aqui embaixo na caixa de comentários e por fim por fim o morteiro o morteiro vai sofrer uma pequena alteração esta alteração deixa algumas dúvidas a cabeça dos jogadores será que isto é um buff será que isto é um nerf a verdade é que o morteiro vai ter o seu alcance mínimo mudado de 4.5 para 3.5 tiles e o que é que é o alcance mínimo eu penso eu penso que o alcance mínimo do morteiro é a zona escura a zona em que ele não vê ele dá prioridade fora dessa zona não consigo perceber muito bem como é que vai funcionar este este buff ou nerf ou morteiro só o tempo dirá amanhã vamos poder começar a ver no jogo mas é assim o morteiro está a precisar de ser mexido malta há muita gente a utilizar o morteiro há muito pessoal a passar-se com o morteiro eu próprio tenho algumas dificuldades a jogar contra decks de morteiro embora nesta última batalha que eu fiz em que vocês estão aí a ver e que bateu o meu record consegui vencer o deck de morteiro graças a algumas gigas jogas que fiz mas consegui vencer enganei-o ali com a peca e com ele usou um tornado para puxar a peca e então eu usei o corredor para chegar finalmente à torre mas sem dúvida que o morteiro é muito chato porque o pessoal mete o morteiro na ponte começa a bombardear tudo e se vêem que estão a perder a luta simplesmente puxam o morteiro para o meio do campo e conseguem defender quase todos os pux o que é que vocês acham pessoal acham que este esta pequena alteração do morteiro vai fazer muito efeito será que o morteiro vai desaparecer da meta e vai começar a aparecer menos gente a usar morteiro bom eu sinceramente espero que sim porque eu não gosto de morteiro morteiro gigante real são aquelas cartas que o que eu não gosto mesmo não vá à bola com elas e então malta com todas estas alterações o que é que isto vai mudar nos vossos decks vai afetar os vossos decks nem por isso vai ajudar os vossos decks falem comigo escrevam aí embaixo na caixa de comentários se acham que vale a pena alterar alguma coisa agora nos decks se acham que alguma destas cartas que simplesmente não vale a pena utilizar mais que passou a lixo ou se pelo contrário há cartas que ainda ficaram mais fortes e vocês querem ter nos vossos decks e se aguentaram até aqui muito obrigado por terem assistido ao vídeo até este momento não se esqueçam de deixar aquele like para continuar a ajudar o canal a crescer inscrevam-se e carreguem no sino para ativar as notificações de todos os próximos vídeos e como sempre pessoal fiquem bem e até à próxima e aí e aí